What? Eu sou o Vlad Oliver. A What já está comemorando. Aqui você vê os primeiros testes com o Rig da Mixamo, mostrando que a nossa bonequinha tem talento, ok? Mesmo antes de mapear as perninhas e fechar o USB-X, a que vai permitir a gente começar a estudar o processo de Rigging no 3DS Max, a gente já pode curtir todo o molejinho da menina em seu primeiro desfile como modelinho da nossa turma. Faz a sua também, maluco! A What vai fazer em breve uma sessão só pra mostrar o currículo da galera. Vai se ligando no movimento. Bem, nesse vídeo, como vocês podem ver, a nossa bonequinha já está tomando forma numa animação que eu fiz na Mixamo, ok? Através do Rig, que o site Mixamo oferece pra fazer esse tipo de trabalho. Vocês podem ver que ela está bem finalizadinha, apesar de ainda ter os eventuais problemas que ela enfrenta com o mapeamento que a gente ainda não terminou. Muito bem! Vamos dar um Open, que a nossa missão hoje é mapear as perninhas. Vejam, ao contrário do braço, que eu fiz primeiro o procedimento e não repetir, porque são dois iguaizinhos, aqui eu já fiz o mapeamento da primeira perna e vou apenas repetir o processo. E o que eu quero mostrar pra vocês, que eu acho que é importante, é que é o seguinte. Como é que é feito esse Sims, essa costura? Vejam, essa costura, ela é feita através de um processo aqui, que eu acabei utilizando frente e verso. Vejam. E na verdade não mapeei a parte de baixo da planta do pé ainda. E fiz um mapeamento um pouco diferente do mapeamento da Adaline, que também considera isso uma coisa só. Eu tenho percebido que é melhor a gente fazer o mapeamento contando uma parte frontal e uma parte traseira. E no caso aqui acabou dando esse processo dessa forma, ok? Vamos lá. Nós vamos vir aqui, vamos vir no Edge, clicar aqui, pra gente escolher aqui o lugar onde a gente vai dar início ao nosso Sim aqui, ok? Vejam que é só isso que eu quero e vou dar um Loop. E esse Loop já é o suficiente pra eu ter toda essa área de baixo aqui devidamente costurada, ok? Próximo passo é, aqui atrás, seria esta linha aqui, eu vou dar, vou dar uma continuidade, vou precisar continuar a costura na base do manual aqui, ok? Vejam, estou indo lá pra cima e preciso ir até o finalzinho aqui, opa, Ctrl Z. Até o meu encontro final aqui, deixa eu continuar com o Ctrl, até o finalzinho. E vou fazer, vejam, na verdade, o mapeamento, parte das minhas costuras deve estar correto, vejam, vou ver aqui se... Não, parece que está faltando este encaixe. Com o Ctrl eu venho aqui e pronto. Finalizo a minha seção de costuras, venho aqui, crio um Vert, um Scene, ok? E posso vir, selecionar um poligon aqui, selecionar todos os polígonos dessa área, frontal aqui, e dar um Peel Mode. De novo, vejam, agora eu já tenho o material mais ou menos ajustado aqui e o Peel Mode veio parar aqui embaixo. Muita gente está me perguntando por que eu não uso esses Pack Custom aqui. Não dá pra usar esse troço, entendeu? Esse troço vai simplesmente detonar todo o arranjo que a gente está fazendo aqui e vai inventar um outro. E, portanto, é melhor a gente não cair nessa bobagem. Veja, o que eu tenho que vir é aqui em cima e dizer que não quero mostrar mais nada. Venho aqui, coloco meu objeto para ajustar e, lentamente, tenho que fazer o procedimento aqui para colocar o meu objeto aqui na perna. Muito bem, feito isso, eu posso trazer meu objeto aqui, mais ou menos para essa posição aqui. Vou vir aqui, em geral não dá certo, quando eu dou um Ampim, aha, dessa vez deu. Esse Ampim me mostra aqui. Para mover meus objetos agora, vamos dar um Ampim aqui e ajustar lentamente. Vejam, quando eu não quero, eu dou um Ampim. E, de novo, nós vamos voltar. Vejam, eu preciso vir, selecionar esse objeto aqui. Ampim aqui, Ampim nesse aqui. E, muito calmamente, olhar onde é que estão os outros. Ou seja, este, este, este aqui e este. Muito bem. Feito isso, a gente pode ir trazendo. Vejam aqui. Nunca dá para fazer isso de uma vez. Temos sempre que vir aqui. Vejam, eu tenho que clicar neste ponto. Depois clicar neste. Neste aqui. E o ajuste vai ter que ser feito. De uma forma bem terrível aqui, ok? Vejam. A gente sempre corre o risco de não selecionar exatamente o que a gente precisa. É um troço. De um ajuste muito, muito sintonia. fina. Mas é isso. Lentamente, eu vou pondo o meu objeto aqui, nos seus devidos lugares. Vejam, este aqui vem aqui. Este aqui. Vem. O segundo ponto aqui. Este aqui no terceiro. E eu tenho a impressão que não vou conseguir mostrar para vocês todo o andamento. Porque a gente já está com o nosso tempo estourado, ok? Mas, vou acreditar que vocês entendam que... É isto aqui que a gente tem que ir fazendo. Vejam. Falta pouco aqui para ajustar. E depois, o conselho que eu daria é... Feito os ajustes nos dedos... Vejam. Não está ruim, não. Ok? Se eu aceitar isto aqui... Vejam que, automaticamente, o nosso outro pezinho... Já está devidamente mapeado. Ok? É isto aí. Falta as plantas do pé... Cílios... E unhas... E nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Se eu uso, deixe as pernas bambas. E luzinhas. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia... Eu abraço essa causa. Abraço você também. Tchau. 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 Tchau.